E aí galera beleza hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui ó essa casinha já tem um vídeo lá no nosso canal lá no YouTube beleza e a gente vai tirar essa série Zinho aqui que foi perfeito na verdade o Pietro quebrou ela né eu fiz de volta só para brincar e ele que agora que a gente tire e coloque um Lzinha de ventilador com motorzinho essas coisas aqui beleza a gente vai fazer isso então vou mostrar para vocês aí como vai ficar bem legal aí E 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 aí Tchau, tchau. 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 Tchau.